Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu vou deixar uma meditação de Deus pra nós, que está em Jeremias 33, só que vou começar do 3, que diz assim Crama-me e respondeste-ei, anunciaste-ei coisa grande e firme que não sabe E eu vou cantar agora o hino da harpa, que é 447, que diz assim Nasceste de novo, anda já com Deus Pertencei ao povo que vai para o céu Tem a lei escrita no teu coração Este já habita plena salvação Se o caminho estreito há por ter também Tudo está feito, não demores, vem No portão da vida, Cristo achará Ao fim da linda lá no céu tu estará Já desceste as águas, passas do Jordão Tem ainda mágoa no teu coração Forte e batizado, como foi Jesus Segue a seu lado para o céu de luz Se o caminho estreito há por ter também Tudo está feito, não demores, vem No portão da vida, Cristo achará Ao fim da linda lá no céu tu estará O poder vidouro, recebeste já Tem o teu tesouro, escondido lá Vida de vitória, vive já com Deus Marcha para a glória, anda para o céu Seu caminho estreito há por ter também Tudo está feito, vem Tudo está feito, não demores, vem No portão da vida, Cristo achará Ao fim da linda lá no céu tu estará Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem Tende preparado pra dizer amém Alvo teu vestido, clare a tua luz Canta com remido, vem Senhor Jesus Seu caminho estreito há por ter também Tudo está feito, vem Tudo está feito, não demores, vem No portão da vida, Cristo achará Ao fim da linda lá no céu tu estarás Que hino maravilhoso, né meus amiguinhos Palavra maravilhosa Deus abençoa, Deus abençoa todos meus amiguinhos Familiar de cada um de vocês Meus amiguinhos, Jesus te ama Brevemente o Senhor está vindo buscar a igreja Eu também meus amiguinhos Eu também quero agradecer cada um de vocês que estão aqui no meu cantinho Aqueles que estão chegando Muito obrigado Eu também quero agradecer pelo like, pelos comentários Muito obrigado Muito obrigado por você tirar o seu minutinho do seu tempo Pra vocês assistirem meus vídeos Muito obrigado Tudo por tudo, meus amiguinhos Deus abençoa todos vocês E o familiar de cada um de vocês Meus amiguinhos Jesus te ama Ficam todos com Deus